Santo do dia 22 de outubro, Santa Maria Salomé Nasceu no primeiro século e é uma das três Marias que serviram a Jesus junto com Maria Creófas, mãe de São Tiago o Menor, São Judas Tadeu e esposa de Creófas, ou Alfeus, Maria Salomé e Maria Madalena. Alguns exegetas bíblicos acham que Maria Creófas seria a irmã da Virgem Maria. João capítulo 19 versículo 25 Maria Salomé era casada com Zebedeu, mãe de São João o Evangelista e de São Tiago o Maior, conhecido nos países de língua igreja como Saint James Terglet e seria a prima da Virgem Maria. Era uma das três Marias que ajudaram Jesus durante o início de seu ministério e o acompanharam nas suas viagens e testemunharam a sua crucificação, a retirada do corpo e a sua ressurreição. O evangelista São Marcos menciona Salomé como uma das mulheres que vieram com Madalena untar com óleo, costume da época, o corpo de Jesus na manhã da ressurreição. Na arte litúrgica da igreja, ela é representada algumas vezes com Maria Creófas, amparando a Virgem Maria durante a crucificação e presente com Maria Madalena na ressurreição, ou como os filhos João e Tiago em seus braços. É padroeira da Veroli na Itália. Santa Maria Salomé, rogai por nós. Amém.